Liriririri, Liriririri Meu vídeo de hoje foi na... Com Clash of War, foi aqui, mané Caímos em Brasília, mas não tinha ninguém Brasília Oi? Quer ir em Brasília de novo? Pode ser, marca aí o pino, puxa o pino aí Pra gente cair certinho, igual Aqui atrás, aqui Beleza, fechou, vamos pular? Aonde tem a câmera ali, ó Beleza Lá, iá Lá, 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 lá Nessa casa aí Tô vendo ninguém, mané Tem uns carinha lá embaixo, pá Esses casaram aí Ih, acho que bugou, hein Por que? Ah, não, bugou não Show Ih, rapaz Pega aqui, tu Pega uma arma logo K3 Opa Só tem uma arma de rush aqui, ó Ah, mas é Ela tá Tem a munição, hein Vamos nessas casas aqui Vamos lá O bom aqui que dá pra gente fazer um Eu vi que caiu um carinha lá em cima, né É mais pra trás, lá no começo da AR, coletinho, colete, o capa tá maneiro Vamos Mas eu já tô Tá de boa Tá de boa de bala de AR? Bala de AR, tô com pouca Tô com pouca Tive aí Pega aí Pega aí que Vamos ver aqui Chama o MP e dá um Bora que aqui não tem nada não Segue Bora aqui, agora Tomo bem, tomo bem Tô com 200 de AR AR Sempre tem um Aí tem o cara aqui na minha frente, cara Calo direto? Não Pera aí Amigo dele deve estar por perto Ah, pra mim tu tava Você tem bastante bala de AR, hein? Não, AR tem não Mas eu troco pro SMG Vou tirar aqui SMG aqui Daí AR Oi Aqui Carro monstro Carro É o Jeep Tem um cara aqui na nossa SW Aqui Atrás do carro Nós roubou? Não Matei o outro lá da foto Matou o outro? Matei o que tava tirando nessas Porra Coletinho 3 aqui Coronha 3, pegou? Nossa, tem grosa aí, ó Pega a grosa aí, ô turma Ah, grosa pela famas, cara Eu vou de grosa então Ah, deixa eu pegar a grosa então Você fica com a famas Qual aí? Você que sabe Quer? Dá a grosa, hein? Então, beleza Show Vambora, cara do gás Não, tomo nada Aqui a grosa A grosa é grosa, hein? Então Eu vou ser Quero a R Tu pegou a R? Tô com Cento e setenta e seis Tá bom, então vambora, vambora Tá show, tá show Nossa, eu tô Tudo full aí O bato tá assistindo Mas não dá um like, mano Se deu eu nem vi Vambora Matou quantos? Dois Dois Ih, rapaz, só tem onze, hein? Vambora Vai subir essa montanha aí? Ih, tem dois lá em cima, hein? É, a gente tá na desvantagem aqui, ó É Ó, aqui no cento e cinco Na moto ali, ó Atrás da árvore Deitei Colega dele lá Matei Show Ué, por que só veio uma kills pra mim? Ah, por que tu que matou ele, né? É, eu vou deitei Tá Tem a R Deixa eu ver Eles estão ali em cima, quer ver? Puta merda Tirei sem querer, foi mal Deu mais um ainda Dezenove assistindo, Alanda Deixa eu pegar um Um coverzinho aqui Pra eu poder Me curar, cara Precisa me curar aqui Porque essa Os caras deram uns teleteco Beleza Vai ficar aí embaixo? Tô dando uma olhada aqui Pra vocês Vê nas costas Ninguém É, aqui vai ser difícil Car do gás Então Os caras correndo Tu viu aí? Não Só tava vendo Se tinha um cara correndo do gás Ah, tá Pô, tô com Dezenove nada gel Tá com quantas? Tô com duas Tá de boa Pega, mas Tá de boa Porra, aquele espantalho Olha lá Me ferrou ali Toda hora Eu direto também Deve ter cara no celeiro aqui Era Deve ter ela Nesse e no outro Calma aí Chega aqui, Tuba Vem comigo Vambora Ó Olha lá Tomei bastante Pera aí Vou me curar aqui Vê se tu Lá no celeiro mesmo? É Tô com bastante kit aqui Pera aí Ele que tá jogando granada em você? Eu que joguei neles Pera aí Ai, tem dois Dá pra você me curar? Dá Debaixo da escada Tô debaixo da escada Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tô debaixo da escada Tô vendo, tô vendo Vem Deixa ele vir aqui Tem dois em cima Tem dois? Uhum Beleza, então Eles tão trocando lá Tá vendo? Fogueirinha Fogueirinha Segura aí Eu tenho kit aqui, mano Quer? Não, eu tenho aqui Foi só pra não gastar Um kit a tudo Ah Eu tenho bastante Bora Então Pronto, agora ficamos aqui Bonito, então Bora Deixa eu ver se minha forma está com Olha o cara aqui Tu viu? Toma Porra Caraca Ele passou direto por você, mano Porra Quando eu vi ele tava vindo agachadinho Safado Show, show, show Galera Cuidão a olhada na janela Cuidão a olhada na janela O maluco subiu Caraca Valeu, valeu Essa foi top Tamo junto aí Valeu, Cristal Tamo junto, Tuba Valeu Brota o like mesmo, galera Brota o like mesmo, galera Vale.